É jovem, mora no interior, aí... E o que se passou no filme? Não, mas eu não quero contar o que passou no filme, eu quero passar comigo, porque sempre estava com vocês. Aí a gente tem aquele negocinho de chegar... Não, eu não era nascida, ainda não. Chegava no pezinho de pau, de árvore, aí fazia um coraçãozinho, botava uma flechinha, era o namoro da gente no interior. Aí eu fiz. Naquele cajueiro velho, com um caniverto, desenhei meu coração, escrevi nossas iniciais, mensagem de paz, cheguei com paixão. Uma flecha atravessada, foi bem gravada, lá no cajueiro. História que a gente conta, chega se dá conta, e o amor primeiro. História que a gente conta, quando se dá conta, e o amor primeiro. Ai, 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 cajueiro, quanto tempo que já falta, que a gente... Ai, 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 cajueiro, meu coração, que eu não tenho medo de mais. Gente, quando nasce, nasce outra gente, que a gente entrega o coração. Mas a gente fica tão feliz, todo mundo, Deus, com satisfação. As plantas que não é regada, fica tão arrebentada, morre no canteiro. Assim é minha vida agora, muito da hora, mas não cajueiro. Assim é minha vida agora, muito da hora, mas não cajueiro. Agora é só se pagar.